Olá queridos, tudo bem? Bom, como não podia deixar de ser, vim aqui falar hoje com vocês sobre a lua cheia em escorpião. Essa lua cheia em escorpião, ela aconteceu às 7h45 da manhã no horário de Brasília e ela tá fazendo no céu, ela tá fazendo uma oposição à conjunção entre Sol e Mercúrio que aconteceu exata no dia 4 e hoje tá se separando, tá? Aqui a gente tá falando de que? Essa lua cheia, ela provavelmente vai estar trazendo à tona, vai estar entregando fatos que são muito básicos, muito sólidos, muito concretos, porque é touro, que não tem muita margem pra negociar e nem pra fazer concessões, não tem camadas de possibilidade, não tem nuances, é o que é, a coisa tá entregue do jeito que é, né? E esses fatos, eu acho que eles vão ajudar a gente a chegar ao centro da questão trazida à tona hoje pela lua lua cheia, tá? Claro que a lua cheia sendo no signo de escorpião, ela vai ser intensa, a gente não espera que nada seja sem intensidade quando envolve escorpião, né? Mas a gente tá falando aqui de um resultado que é importante porque ele vai trazer aquela coisa do ou é tudo ou é nada, bem a moda escorpião, né? Ou você vai estar completamente comprometido com o que quer que role hoje, que venha à tona, que culmine, ou você simplesmente vai abrir mão e vai cair fora, tá? Claro que o que vai vir à tona pode ser sim em alguma medida desconfortável, pode ser sim em alguma medida falar de questões ocultas ou questões psicológicas ou envolvendo manipulação, pode falar disso sim porque tudo isso são temas de escorpião, né? Também pode envolver questões que são muito cruciais pra gente, né? Que são, tocam paixões muito profundas na gente, né? E pode rolar porque Mercúrio fala da nossa capacidade de racionalização, porque Mercúrio, especialmente Mercúrio em touro, ele é muito prático, muito orientado aos fatos, pode falar de um conflito entre a lógica, né? Do Sol-Mercúrio e o instinto da Lua em escorpião, tá? Mas eu acho que essa atenção vai ser exatamente o que a gente precisa pra gente poder chegar ao coração da questão e pra gente poder chegar à verdade, seja ela qual for, tá? A Lua, ela vai fazer um trígono bacana com Netuno em peixes, né? Então aqui a gente pode estar falando que de repente essa intensidade, essa paixão, essa coisa desses extremos pode ficar um pouco amenizado por esse trígono, né? Mas a gente precisa lembrar que Netuno também dissolve fronteiras, dissolve os limites, né? O que pode acabar acentuando a questão da profundidade escorpiana, a questão, né? De ir bem a fundo. Então esse Netuno, ele pode servir ou pra aliviar um pouco, dissolver a questão da intensidade escorpiana ou o contrário, pode fazer com que seja mais ainda intenso, profundo, tá? No geral, Netuno, ele tem um efeito de dissolução, então eu mais ou menos que espero que ele dê uma amenizada nas coisas, tá? Eu acho que ele pode tornar a intensidade um pouco mais administrável porque o foco não vai estar tão concentrado, né? Acho que a gente pode encontrar aí espaços na situação que nos permita a liberação de sentimentos desconfortáveis, que nos incomoda, etc. Mas se for uma finalização que a gente estiver falando aqui, porque vocês sabem que a Lua cheia, ela pode falar de finalização, né? Eu acho que pode ser que a coisa aconteça de forma suave, na medida em que sentimentos e dinâmicas vão se dissolvendo naturalmente. Eu acho que essa é a parte mais positiva dessa Lua cheia, essa capacidade de dissolução natural, por mais intensa, por mais arraigado que o sentimento esteja, o fato de que ele pode se dissolver naturalmente, lentamente, pode ser exatamente o que a gente precisa para conseguir abrir mão de algo que é crucial para a gente, que é muito importante para a gente, que nos dói renunciar ou abrir mão ou perder, mas ter essa capacidade de fazer isso, né? Por causa desse tríbulo entre Lua e Netuno. Então, assim, a gente pode até conseguir, de repente, sentir um certo alívio, uma vez que a intensidade, o processo da Lua cheia passe, tá? O que quer que aconteça, é importante a gente ter em mente que os fatos estão à nossa disposição, tá na mesa. É isso aí que você tá vendo, tá? O que você vai fazer com isso é por tua conta, mas o que você tá vendo é o que existe de real e é a verdade. Não tem outras nuances, não tem, não dê muita volta com a informação, não, tá? Não fique imaginando o que tem por trás, que de repente não é bem isso, não tente ler nas entrelinhas porque não há entrelinhas. É isso aí, tá bom? Meus amores, um beijo pra vocês. A gente se vê por aqui durante a semana.